Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderi, esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Olha que maravilha. Deixa eu abrir aqui na tela. Olha que maravilha. Pelo menos até agora, né? A gente falou bastante ontem sobre essa força compradora versus a força vendedora. Eu dei uma aulinha ontem sobre como funciona o mercado, né? É uma gangue de um lado e uma gangue do outro. Ao que tiver mais fôlego, ao que tiver mais gente, ao que tiver mais apetite, geralmente empurra mais, né? Tipo, briga de torcida organizada, né? Só no soco, só valendo o soco. Sem pau, sem pedra, sem tiro. Só no soco, geralmente quem tem maior número ganha. É o que tá acontecendo aqui, o que a gente comentou ontem, né? Fez esse pin barzão sinistroso no dia de anteontem, batendo os 32,900, né? Casa dos 32 mil dólares, vem segurando. De lá pra cá, já temos uma alta de mais ou menos. Deixa eu tirar isso aqui rapidão, depois eu ponho de volta. Temos uma alta de mais ou menos 15%, 15,3%. Ainda estamos um pouquinho abaixo da média de 21, 6% abaixo da média de 21, que ela tá em 40 mil dólares e é uma resistência natural, 40 mil dólares, né? Primeiro porque a média é de 21, exponencial. Segundo que a gente já tem aqui histórico anterior, ó. 40 mil dólares, 41 que seja, tá? Então já temos histórico aqui nela. E 40 mil dólares é psicológico, né? 40 mil dólares é um grande par, né? Então olha aqui, ó. Então olha como a gente tem essa resistência aqui dos 40 mil dólares, como ela é forte. Era pra ser um suporte forte, até que foi momentaneamente ali um suporte forte, né? Ele bateu aqui no ano passado, ó. Oi, oi, oi. Ficou aqui e foi, né? Ah, então 40 mil dólares é um suporte forte e a gente bateu... A gente bateu nessa zona aqui, né? De suporte aqui, que a gente comentou bastante ontem, que eu gostaria que ficasse aqui, pelo menos segurasse nesses 28, 29, 30, 31, 32 mil dólares, né? Casa dos 30 mil dólares, cravadão aqui, tá? Nesse momento, resistência em 40 mil dólares, Bitica tá em 38 mil e 100, tá subindo, tá bonito, mas vamos ter um pouquinho de calma, porque a força vendedora pode estar presente ainda nessa batalha, tá? É uma queda de ao todo 51%, não é a única queda do Bitica de 50%. Ano passado tivemos uma queda muito parecida, que chegou a bater 55,7%, quase 56%, nesse momento 51%, ou seja, pra gente igualar, não quer dizer que vai igualar, tá? Não tem nenhuma obrigatoriedade pra fazer o mesmo movimento do ano passado, mas pra gente igualar ainda tem que cair um pouquinho mais, e eu não acho que essa queda parou aqui, tá? Eu gostaria muito que a gente fizesse esse movimento, e agora vamos, é 200 pau, e porra, foda-se o mundo, meu nome é Raimundo. Gostaria muito, mas eu tô preocupado com essa força vendedora aqui, ela veio muito forte, e a força compradora, ela veio se abatendo aos poucos, tá? Então eu gostaria que isso acontecesse, mas eu tô preocupado. Zona é uma palavra deselegante, isso é verdade. Ó lá, pá, 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 uma estratocaça é muito louca aí, tá? Tá? Já não foi precificado o que o Fed vai se pronunciar? Eu já falei isso aqui, é um Thundercat, né? O Pantor, Panthro, 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 é... Essa queda dos últimos dias, cara, o... A Apple caiu, abriu caindo 20% esses dias que passou, 20%, a maior empresa do mundo, caiu 20%. Pizza de alface, não, me deu mó caganeira, João, você nem sabe, Nem sabe, mó cagalhaço, meu, essa pizza de alface. Sabe o que parece? Um hambúrguer que não tem a carne. Marcelo fica inventando pizza de alface, velho. Sabe? Não tem, porra, o que é isso, Marcelo? Pizza de alface agora? Vamos comer uma pizza, pediu pizza de alface, velho. Eu achei que era um hambúrguer que não tinha carne. Porra. 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 Barba, tem uma Electrum Wallet em celular offline, posso usar no curso? No curso de DeFi, a gente usa carteiras que tem um suporte de EVM, tá? No geral, tá? Não é o caso da Electrum, tá? Não é o caso da Electrum. Então, a gente manda... Então, a gente vai mandar carteiras aqui. Eu que insisti na pizza de alface, uma pinóia. Eu que insisti na pizza de alface, uma pinóia. Eu vou queimar minha dieta com alface, meu velho? Com pizza de alface? Porra, eu gosto daquela gordurosa mesmo, aquela de seis queijos. Sabe a seis queijos? Nem existe seis queijos, mas o garçom lá enfia lá o pizzaiolo e enfia na pizza lá. Um queijo a mais lá. Típico de quem manja, exatamente. Quem manja só fica inventando. É isso aí. É isso aí. Não, vocês não sabem. O manja tá fazendo pilates. Tá fazendo pilates, o manja. Tá fazendo pilates, ele. Ele virou pilateiro. Ele virou pilateiro. Tá bom? Tem a de sete queijos que vem com uma diarreia de brinde. Então, foi essa aí que eu comi. Foi essa aí. Pizza X Tudo é muito bom. Pizza X Tudo é muito bom. Aquela que vem até a resistência do chuveiro, né? O cara bota tudo lá. Ai, toma essa porra. É isso. Pizza de alface com borda de catupiry. Catupirolho, é verdade. É, ele tá pilateando. Ele acorda seis horas pra fazer pilates. Tá pensando o quê? Que é pouca coisa? Hein? Barba, qual o nome da churrascaria que você recomenda em Santos? Quero levar uma amiga lá. Se for rodízio, só tem uma. Se eu não me engano, só tem uma. Que é o tertúlia. Mas eu não curto muito tertúlia. Eu acho muito caro pelo que serve. Quer comer uma carne boa, velho? Quer comer uma carne boa? Só que o restaurante não é tão legal. Se tu vai levar amiga, né? Depende da amiga e tal. Depende da amiga. Aí, cara, se for só pra comer. Se eu beijar e for só comer uma carne foda, eu iria no... Eu iria no Veneza, no Canal 3, velho. Eu iria no Veneza, no Canal 3. Mas não é um lugar agradável. Assim, não é um lugar que você fala assim, porra, vou impressionar a amiga. Se é que você me entende. Se você quiser impressionar a amiga, aí tu tem que ir num... Porra, tem que ir no Capitães, lá na ponta da praia. Ou no Iê. Lá no Canal 7. Tem que ser esse tipo de coisa. Depende... Se for uma amiga, minha amiga, ela vai topar com você comer um bifão, lá. No Veneza, no Canal 3. Agora, se for uma amiga que você tá com aquela segunda intenção da amiga, sabe como é que é? Aí é melhor você levar num restaurante mais legal e preparar o seu bolso, porque Santos é muito caro. Oi! Olha só... Olha só... É isso? O cara manja, põe Botox, põe Pilates. Não, Marcelo tá... Marcelo tá... Made também é bom. Tem bastante coisa legal, cara. Eu gosto muito de uma que é lá dos esquerdistas, lá na ponta da praia, lá, que é o... Como é que chama? Revo. Revo é muito bom. É só os esquerdistas. Mas é muito bom. A Revo. Comida muito foda. Ele é metrosexual. Não, menino é... Menino é... É demais. Santos aceita cripto? Cara, não tem nada em Santos que aceite cripto, que eu me lembre. Não tem nada. Tá? Revo é bom, né? Revo é bem bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o suporte do Bitica. Zona de suporte entre 30 mil dólares. Está por volta de 30 mil dólares. Resistência, 40 mil. A gente está sanduichado aqui. Eu não acho que a queda acabou. Não estou dizendo que vai cair mais. Porque esses caras vêm com esses negócios, né? Agora eu acho que o Bitcoin vai a 10 mil dólares. Tem uns caras que ficam nesse papo furado. Eu não acho nada. O mercado está cagando porque eu acho. Mas eu acho que a queda ainda não acabou. Eu acho que intensificou muito esse movimento aqui. Essa aqui é a pior queda que tem, né, bicho? Essa aqui é a pior queda que tem. Porque ela não vem crachando. Ela vem milimétrica. Ela vem em doses homeopáticas, né? Ela cada dia cai um pouquinho, cai um pouquinho. Aí tem uns dias que caem mais, claro. Por exemplo, aqui. Nesse dia. Tá? De novembro. Esses dias aí da semana passada. Mas ela vem caindo, vem caindo, vem derretendo. Vem caindo junto com o mercado, né? Os mercados. Então você vê o S&P, tá tudo assim também. Apple já caiu mais de 20%. Netflix caiu bem esses dias. Tá tudo meio que azedando, né? Tudo meio que azedando. Vamos ver o que continua. Sobre o Fed. Alguém perguntou. Felipe, sobre o Fed. O que pode acontecer com o Fed? O que pode acontecer com o Fed? Cara, eu acho que essa queda toda já foi uma pressão para o Fed. Não do Fed. Saca? Eu acho que a galera já começou a vender e falou. Ó, Fed, ó. Azeda lá para tu ver só o que nós vamos fazer com esse mercado aqui. Nós vamos arregaçar isso aqui, né? Então, acho que o Fed hoje, se ele vinha com uma expectativa de vender um pouquinho, de aumentar um pouquinho mais o juros, eu acho que o Fed hoje vai vir com um pouquinho mais de pé no chão, né? Eu acho que o Fed hoje, o Federal Reserve, vem com um pouquinho mais de pé no chão. Porque se eles queriam dar uma azedada, eles já vão ver que o negócio vai rasgar. Então, eu acho que o próprio mercado, geralmente quem faz a pressão é o contrário. O Fed vem lançando as suas, né? Nesse momento, eu acho que o mercado fez o seguinte, ó. Se vocês virem com um jurão muito forte logo de cara, nós vamos arregaçar vocês. Então, o mercado já deu uma pressãozinha, tá? E aí E aí